Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, a mesma coisa só barrada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na casa Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu, bloqueia eu Vai me bloqueando que eu vou costurando Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, a mesma coisa só barrada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na casa Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu, bloqueia eu DJ, DJ, o Carpeco